Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vamos jogar o Prisonscape Stickman Adventure Acabei de baixar o jogo na Play Store e aqui a gente tem que solucionar, tem 3 opções aqui né, a gente tem que ver qual dessas opções a correta pra ele poder escapar aqui da prisão Então essa aí é mais ou menos o básico que você tem que fazer, então vamos lá Então aqui ele tem um rachado, ele tá olhando aqui num rachado na parede né, imagina que aqui ele dá uma cabeçada Isso daqui, o que será que seria? Será que ele vai dar um soco ali? Vamos, isso daqui pra ver É isso mesmo Vamos ver se vai dar certo, rapaz, deu certo mesmo hein Vamos para a próxima Vamos lá Um cachorrinho aqui Tem o osso, aqui tem o bife né E isso aqui eu não sei o que é não Será que seria um pão isso aqui? Não, acho que é o osso, vamos no osso pra ver Na real mesmo, acho que o bife daria mais certo né, mas vamos ver Era o osso mesmo Se fosse um real mesmo, acho que o bife daria mais certo viu Vamos pro próximo Olha tem Querendo atravessar alguma coisa aqui, tem uma tábua, uma escada E uma corda E agora Do que que a gente vai? Vamos nessa escada aqui Deu Deu certo Sucesso Conseguimos hein Conseguimos, então vamos para o próximo agora Novo equipamento de quarto desbloqueado Vamos lá É, deu um bugzinho aqui, ele já apareceu os itens antes mesmo de Tá E agora? Bom, um monte de roupa suja, imagino que seja uma máquina, será? Vamos lá A gente só vai saber, não Deu ruim hein Sabemos que não é a máquina Hum Saiu escondido ali Tá certo hein Lado de fora Pô, imagino que seja o primeiro Deu ruim? Deu ruim? Não deu Vamos lá Segunda tentativa Bom, aquele Eu acho que é isso aqui, vamos ver Será que ele vai tentar pular alguma coisa assim? Vamos ver Oh mentira Pela porta ele não conseguiu sair Agora Pular os arames ele conseguiu Ah Que mentira Deslavada E agora? Um cigarro Um celular Imagine que um cigarro aqui vai resolver Não Deu ruim O negócio é Vamos ter que sair no soco Vamos ver Vamos ver Vamos ter que sair no soco Vamos ver quem ganha Também não Então o único que restou Celular Foi o último Ah, ele dá o celular e ainda sai contente ainda Controle Bola E interruptor Bom, eu imagino que seja Bom, pode ser o controle Porque tem uma TV aqui Pode ser a bola também Porque tem uma mesa aqui Eu vou no menos óbvio Que é o interruptor Para ver o que dá Vamos ver Não deu Vamos de bola então Também não deu Ah, tem que ligar a TV Para distrair ele Ixi Estamos sem Continue Beleza A última que restou O controle Saiu com a TV Saiu com a TV Próximo E agora Não tenho nem ideia Vamos no primeiro Para ver Deu ruim Então vamos para o segundo Contando os passos Com a pontinha do pé Esse deu bom hein Pelo jeito É isso mesmo Bom pessoal É isso aí Então pessoal Vamos ficando por aqui Lembrando que está disponível Na Play Store A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo de negro E beijo brasileiro Pode ver Ou E aí E aí